Queremos agradecer o pessoal da Vila João de Barro por apoiar o nosso projeto, o nosso Encontro Nacional da Agroecologia. Sou o Luiz Henrique, rei de Raízes da Mata, da Zona da Mata. Quero agradecer de coração a vocês e que essa força e esse amor continue sempre espalhando. Obrigado.